A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 16, versículos 1 a 7. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si, quem enrolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse, não vos assusteis, vós procurais Jesus de Nazaré que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vê de o lugar onde o puseram e de dizer a seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Caríssimo irmão, caríssima irmã, feliz, santa e verdadeira Páscoa da Ressurreição. Desde a quinta-feira estamos na celebração da Páscoa, o Tríduo Pascal. Páscoa da Ceia, quinta-feira tarde e noite. Páscoa da Cruz, sexta-feira santa. E de ontem para hoje, sábado para domingo e hoje todo dia, a Páscoa da Ressurreição. Como viver a Páscoa? Ter a certeza de que no batismo nós fomos mergulhados na morte com Cristo para ressuscitar com Ele para uma vida nova. Como viver a Páscoa? Acolher essa vida nova e pensar as coisas do jeito de Deus. olhar para a frente e para o alto. Como viver a Páscoa? Viver na comunidade de igreja como homens e mulheres ressuscitados. Na vida nova do amor a Deus e do amor ao próximo. A Páscoa seja verdadeira, a Páscoa seja santa. Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade. Páscoa seja verdadeira, a Páscoa seja santa. A NTD Shell